Agora vamos dar um pulinho até Campo Grande, vamos saber como foi os destaques da nossa equipe de reportagem. Hoje com quem está comigo é a Karina Nunciato. Oi Karina, bom dia! Israel, bom dia a você e bom dia a todo mundo que nos acompanha em Três Lagos. Isso mesmo, viu? Trazendo os destaques de Campo Grande. Israel, só que a notícia que eu trago hoje, ela tem a ver com violência. Isso porque um taxista, um homem de 67 anos, ele foi mantido refém ontem à noite aqui na capital. Esse homem ainda foi roubado por três indivíduos aqui em Campo Grande, no Jardim das Macaúbas. A ação que segue sendo investigada e teve a intervenção aí do batalhão de choque da Polícia Militar aqui de Campo Grande ainda está sendo apresentado dos desdobramentos. Inclusive, neste exato momento, está sendo realizada uma coletiva de imprensa com o Tenente Coronel Rocha, ele que é o comandante do batalhão de choque da Polícia Militar aqui da capital, que está passando aí os detalhes do que realmente aconteceu. Esse homem, então, de 67 anos, realizava aí o seu trabalho como taxista na noite de ontem, quando foi abordado durante uma notificação de corrida, de aplicativo, né? E aí, nesse sentido, foi feito refém por esses três homens. É claro que a gente está acompanhando ainda esta informação para trazer mais detalhes, mas evidencia, infelizmente, Israel, a questão da violência e que, muitas vezes, esses profissionais que realizam esse tipo de serviço de corrida às vezes acabam e ficam expostos à vulnerabilidade. Israel, mudando de assunto e falando sobre uma outra situação também que é importante a gente trazer aqui para o nosso público de Três Lagoas, mas o governador Eduardo Hiddle está realizando uma agenda internacional nesta segunda-feira. Ele foi até Londres, está em Londres, na verdade, participando de um evento que reúne lideranças políticas, empresariais e investidores. O governador, então, acompanha essa programação para a apresentação de iniciativas do Estado com o objetivo de captar mais possibilidades e atrair novos investimentos para Mato Grosso do Sul. O Estado vai apresentar, durante este evento, iniciativas voltadas para o desenvolvimento da agricultura sustentável, incluindo aí programas como o ProSolo, que fala sobre a recuperação de áreas degradadas e nascentes. A agenda do governador participando deste evento segue até a próxima quinta-feira discutindo sustentabilidade, agronegócio e transição energética. Israel, uma agenda cheia aí com várias oportunidades e possibilidades para Mato Grosso do Sul.